E, depois de alguns dias, estamos aqui em mais uma videoaula. Então nós havíamos parado aqui nessa parte. Antes de mais nada, é muito importante eu dizer uma coisa para vocês. Esse arquivo precisa ser salvo. Só que isso eu não preciso falar sempre. Vocês mexem com o computador, então, se vocês já tiveram um curso de Windows, então, vocês sabem que precisa salvar o arquivo sempre. Eu ainda não salvei, mas eu também fiz curso de Windows e não salvo nada, só fico falando para salvar. Então aqui, eu havia criado lá na primeira videoaula sobre o pino de boliche as pastas. E tinha aqui a pasta do Max. Vamos salvar. Pino de boliche. Pronto. Agora não periga mais perder. Tá lá. Na aula passada eu havia dito que, às vezes, ter muitos segmentos não é uma coisa boa. Porque ele amassa a geometria, estão vendo? Então, a geometria está amassada. Vamos aproximar aqui o zoom. E vamos desabilitar o Nerms. Ó, eu já posso ver o que está amassando. É isso aqui, ó. Estão vendo? Ele faz uma quina. Opa. O que é isso que eu fiz? Ah, tá. Tem que deixar aqui no Isolate Display. Senão ele fica cheio de coisinha aqui, ó. Olha quanto segmento, meu Deus. Bom, deixa então marcado Isolate Display. E aí você fica brincando aqui, ó. Habilitando ou desabilitando o Nerms. Para ver onde que está fazendo o quina. Deu para ver, né? Então é aqui. Eu tenho que dar um jeito nisso. Aperte F, aperte Zoom. Clique em Vertex. Selecione estes vértices aqui. Aperte Perspective. Aperte Zoom. Aperte R. Eu giro pouca coisa. Clico no triângulo de dentro. E diminuo um pouco. Assim ficará melhor. Habilite Nerms. Renderize. Pronto, esse é o pino. Mais alguns pequenos ajustes e já estará ok. Aperte F e aperte Zoom. Vamos deixar do jeito que está assim. É em Nerms mesmo. Selecione aqui. Aperte R. Opa. Só que tem que ficar aqui, ó. Na primeira opção. Porque as outras fazem outro tipo de escalonamento. Ou escalamento. Ou... De aumentar e diminuir. Clica na primeira opção. Aperta Perspective. Que é o P. Não preciso ficar falando toda hora. Vocês já sabem. Clica no triângulo de dentro. E aumenta tudo de uma vez. Vai ficar bem encabeçudo. Diminua o Zoom. Renderize. Ó. Bem parecido, né? Aperte F. Renderize. Olha, até meio que se esconde atrás. Tá vendo? Então... Apertando Perspective. Girando. Vocês vão ver que ele está... Está simétrico. Está totalmente... Como deveria ser. Aperte F. Aperte Zoom. Só que eu quero exagerar um pouco. Então isso aqui eu vou aumentar um pouco mais. Para ficar mais cabeçudo. Selecione aqui. Ih! Eu aumentei ali e não estava na perspectiva. Aperta P. Triângulo de... Porque... Entenderam o porquê da perspectiva? Por exemplo. Eu estou vendo aqui de frente. De frente eu faço isso aqui, ó. Se eu clicar no triângulo de dentro... Deixa eu ver qual é que é. Ó. Aperta Perspective agora. Ficou absurdão. Mas no Perspective a gente tem uma visão melhor das coisas. Eu prefiro assim. Vocês podem descobrir outras formas também com o tempo. Mas... Isso não altera o resultado final. Vou selecionar esses pontos aqui, ó. Quero deixar mais gordinha a garrafa. Mais gordinha, mais bonita. Clica aqui no triângulo de dentro e puxa. Aperte F. Aperte Zoom. Aperte Perspective. Bote na Pose. São. Renderize. Eu vou afinar um pouco mais o pescocinho aqui, ó. Aperte F. Aperte Zoom. Selecione o pescocinho. Aperte Perspective. Triângulo de dentro. Renderize. A cabeça ficou um pouco exagerada, de fato. Vou selecionar. Triângulo de dentro. Diminuir um pouco. Renderize. E é isso. Esse é o pino. Já podemos deletar o plane que está aqui no fundo, que não servirá mais. Então, desabilite Vertex primeiro. Clique fora. Clique no plane. Delete. Agora eu quero ir na pasta das referências. Só para observar isso aqui, ó. Essas duas faixas vermelhas. Eu quero fazer essas faixas vermelhas. Eu já expliquei isso aqui na aula sobre o cone. Eu não sei se vocês fizeram aí. Mas lá explica como é que isso é feito. Eu farei de novo. Então eu terei multimateriais para o mesmo objeto. Multimateriais para o mesmo objeto. Só que lá eu explicava que isso era feito através de seleção. A gente fazia uma seleção. Por exemplo. Cliquei no pino. Vim em modify. Desabilitei Nerms. Aí eu posso selecionar, por exemplo, aqui. Segurar o CTRL e selecionar aqui. Opa. Aperta F e aperta Z. Seleciono, por exemplo, aqui e aqui. Estão vendo? Aí eu venho aqui, por exemplo, e arrasto o branco para cá. Clica fora. Ó. Ficou verde. Branco, verde. Habilite o Nerms. Renderize. Tá vendo? Não ficou exatamente igual porque os segmentos são diferentes. Veja só. Aqui é menor. Aqui está um pouco maior. Como é que eu poderia arrumar isso? Poderia arrumar dessa forma. Desabilitando o Nerms. Poderia, por exemplo. Vou fechar aqui primeiro. Poderia habilitar Slice Plane. Colocar um Slice aqui para baixo. Deixar em Vertex. Melhor, né? Slice Plane. Pronto. Já vai vir aqui. Eu dou um Slice aqui, assim. Clique em Slice. Clique em Slice. Desabilita. Aqui eu posso selecionar. Primeiro selecionar Polygon. Selecione aqui agora. Eu posso apertar o M. e arrastar novamente a cor verde para cá. Tá vendo? Aqui ficou verde. Aqui ficou branco. Habilite Nerms. Renderize. Então aqui ficou menor. Não está exatamente como está aqui. Mas está menor. Por que que não está exatamente? Porque eu teria que selecionar segmentos. Aliás, Vertex. E botar estes Vertex para baixo. Depois, deveria diminuir um pouco para não ficar amassado. E aí já ficaria mais parecido. Habilite Nerms. Renderize. Então ele veio um pouquinho mais para baixo. Eu poderia fazer igual com a parte de cima. Estão vendo? Desabilite Nerms. Aperte Front. Então eu poderia traçar um Slice aqui. Clique em Slice Plane. Por exemplo, até aqui assim. Clique em Slice. Desabilita Slice Plane. Selecione aqui. Primeiro Polygon. Agora selecione aqui. Até peguei os dois, mas não tem problema. Aperte M. E arraste este verde cor de burro quando foge para cá. Pronto. Tá vendo? Ficou fininho aqui. Habilite Nerms. Renderize. Só que aí ele deformou um pouco a geometria. Estão vendo? Isso que eu queria explicar para vocês. Se eu for fazendo Slice e tal. Eu vou ter que ir ajeitando até que fique bom de novo. Porque a geometria já estava boa. Desabilite Nerms. O que pode ser feito aqui? Selecionar estes pontos. Apertar Perspective. E aqui ó. Abrir um pouco. Selecionou aqui. E abre um pouco também. Pode ser que fique melhor. Pode ser que não. Renderize. Melhorou um pouco. Vamos ter um panorama aqui geral. Renderize. Beleza? Então a gente pode até diminuir mais vezes também. Aperte F e aperte Zoom. Desabilite Nerms. Selecione aqui. Coloque para baixo. Habilite Nerms. Eu posso até deixar com o Nerms habilitado. E também ir colocando para baixo. Estão vendo? A área branca vai sendo modificada. Posso levar esta parte de baixo para cima também. Só que tudo isso. Lembrando que compromete a geometria. Então. Tudo que vocês fazem. Deve ser reajustado. Para não ficar errado. Inclusive aqui ó. Estão vendo? Então precisa mexer. Senão ele. Não fica bom. Deixar na perspectiva. Aproxime o Zoom. Renderize. Está vendo? Aqui amassou. Então temos que tomar estes cuidados. Por que amassou? Desabilite Nerms. Amassou por isso. Está muito próximo. Aperte F e aperte Zoom. Aperte W. Selecione aqui. E coloque mais para cima. Por isso que amassou. Estão vendo? Deu uma amassadinha. Então. Toda mudança que vocês fazem. Ela deve. Ser respeitada. Habilite Nerms. Renderize. Pronto. Não está mais amassado. Aperte Perspective. Deixe ir com Nerms mesmo. Olha só. Esse é o pino do boliche. Vamos aplicar as cores reais. Vou mostrar uma coisa que eu nunca mostrei antes. Eu acredito. Desabilite Vertex. E aperte F4. Só quero ver o sólido. Como é que eu faço para aplicar a cor branca aqui e o vermelho aqui? É simples. Aperte M de materiais. Então eu sei que aonde está branco tem que ficar vermelho. O que eu faço? Eu venho aqui e deixo vermelho. Clico no branco e mudo para vermelho. Olha só. Ficou vermelho. Eu mudo também o nome. Chamo de vermelho. Entenderam? Eu não preciso criar um novo material, fazer uma nova seleção e aplicar. Eu só preciso mudar a cor direto no material. Onde é verde ficará branco. Então eu abro aqui a cor. Deixo branco. Clico em OK. Pronto. Mexo um pouco no Specular. Por exemplo, 150 por 80. E o vermelho é a mesma coisa. Vou deixar 150 por 80. Eu quero que ambas tenham Reflection. Então você abre aqui o None. Eu quero que tenha Raytrace. Ou Raytrace. Habilitou. Vou deixar em 20. 20 é muito. Vou deixar em 10. Vou clicar com o botão direito aqui. Escolher Copy. Estou no vermelho, certo? Agora eu vou para o branco. Vou nomeá-lo como branco também porque ainda não está. Abro o Maps dele e aqui em Reflection eu clico com o botão direito. Como eu já copiei lá, eu vou colar aqui. Então, paste. Colou. Só que ele vem em 100. Estão vendo? E se eu clicasse com o botão direito, paste instance também. Coloque 10. Está aí. Renderize. Pino de boliche. Ainda existe tempo para fazer um Plane. Geralmente a pista de boliche é de madeira, certo? Então, eu afastei o zoom. Cliquei em Create. Cliquei em Plane. Eu vou desenhar um Plane segurando o Ctrl. Clico bem no meio e puxo para fora. Em seguida, eu aperto o M. Seleciono um novo material. Aí, eu vou na internet procurar por madeira. Vou digitar aqui no Google Madeira. Venho em Imagens. Olha só. Por exemplo, esta. Botão direito, salvar imagem como. Primeiro eu tenho que abrir. É melhor. Senão ele vai salvar errado. Pronto. Agora sim. Botão direito, salvar imagem como. Lá na nossa pasta chamada... Refes. Vamos salvar... Ah não. Agora vamos criar uma nova pasta. Chamada Textura. Para ficar mais organizado. Então vamos lá. Textura. Vou salvar como madeira. Pronto. Eu volto lá. Aqui onde está Maps, eu vou abrir. E em Diffuse, eu vou carregar um Bitmap. Da pasta Textura. Ó. Tudo bem organizado. E vou aplicar aqui. E vou habilitar. Show Standard Map and Viewport. Tealing, eu coloco 10 por 10, por exemplo. Ou deixo 5 em cima. Ou deixo 1 em cima. Para ficar só corrido. Bom, essa aula já deu tempo. Vamos só para mais uma aula e já terminamos. Um abraço e até lá. Olha só. Tchau.